Você certamente não ia pra escola sem eles. Os materiais escolares dos anos 80 e 90 faziam a ida até a papelaria o programa mais divertido da vida. Inclusive você certamente já arrumou treta com seu coleguinha de classe só por causa disso. Tô certo? Ou tô certo? Elas eram grossas, ruins pra escrever, enterravam o tempo inteiro e a tinta só durava alguns dias. Mas ninguém tá pra nem aí. Afinal, ter uma caneta multicores era garantia que o seu caderno ia ficar fantástico. Tinha de 2, 4, 6, 12 e até 20 cores. E aliás, sempre que alguém pedia emprestado, você até emprestava, mas soltava logo um Tá bom, mas me devolve. 2. Ainda no quesito escrever, tinham as lapiseiras. Os modelos eram os mais variados, mas os mais divertidos eram aqueles com troca-pontas. Eu não sei porquê, mas a gente ficava fisturado naquele esquema de trocar as pontas, sabe? Troca-ponta, pega-ponta, 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 pega-ponta. 3. Em formatos de clips, morango, pneu, dado e ainda com cheirinho. Sim, eu estou falando delas, borrachas! Quem não passeava pelos corredores da papelaria atrás dos modelos mais diferentões? Elas eram objetos de desejo infantil. Geralmente a gente tinha duas, aquela branca que apagava qualquer coisa e aquelas coloridas mais bonitinhas que não serviam pra nada, só pra fazer aquele borrão desgramado e você tinha que passar saliva ali pra apagar o negócio. 4. Mas aonde a gente guardava todos esses itens? Em um estojo automático cheio de botões. Com apontador, lugar pra borrachas, clipes, cola. Aquilo ali parecia um transformer. Eu quero um agora! Ah, também tinha o estojo de latinha que fazia um barulho danado na hora de correr com a mochila. 5. Agora os itens mais importantes, aqueles que nos acompanhavam o ano inteiro mesmo, eram os cadernos! Se eram de broxura, espiral, capa dura ou mole, nada disso importava para a psora. Ela queria todos eles encapados com o seu nome na etiqueta. Fala menino, se não bate uma tristeza quando você comprava aquele caderno com aquela capirada bonita na papelaria, mas chegava em casa e tinha que encapar a cara de graça. E pra você, qual desses itens mais lembra a sua infância? Tem algum outro? Tchau, tchau! Yahoo!